A CIDADE NO BRASIL 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 Nunca pensei em querer tanto à minha terra E ter tantas saudades Que só penso em voltar E hoje eu vivo A pensar de noite e dia Quando vai chegar o dia De pra lá eu regressar Tenho saudades As festas do meu barrei A senhora do rosário Que eu trago no coração Os bailaricos Novesas e 31 E de ver meu barrarese Na primeira divisão Eu vou voltar Para a terra onde eu nasci Eu vou voltar Para onde eu me criei Meu jardim de natureza Meu povo, minha riqueza Meu jardim de natureza Meu povo, minha riqueza Meu jardim de natureza Meu povo, minha riqueza Meu povo, minha riqueza Meu jardim de natureza Meu povo, minha riqueza Meu povo, minha riqueza Meu povo, minha riqueza Tenho saudades dos vizinhos da rua Da minha casa onde eu nasci Das brincadeiras nas noites do Rua Maria E de saltar as pedeiras na noite de São João Tenho saudades da moita do Ribatejo Da linda terra onde nasceram meus pais E das arcadas de tuiros na abrida Tomar sardinhas assadas e ouvir fadas pela noitinha Eu vou voltar para a terra onde eu nasci Eu vou voltar quando eu me criei Meu jardim da natureza, meu povo, minha riqueza Meu jardim da natureza, meu povo, minha riqueza Eu vou voltar para a terra onde eu nasci Eu vou voltar quando eu me criei Meu jardim de natureza, meu povo, minha riqueza Meu jardim de natureza, meu povo, minha riqueza Eu vou voltar para a terra onde eu nasci Eu vou voltar para a terra onde eu nasci Eu vou voltar para a terra onde eu nasci Eu vou voltar para onde eu me criei Meu jardim de natureza, meu povo, minha riqueza Meu jardim de natureza, meu povo, minha riqueza Eu vou voltar para a terra onde eu nasci Eu vou voltar para onde eu me criei Meu jardim de natureza, meu povo, minha riqueza Meu jardim de natureza, meu povo, minha riqueza Eu vou voltar para onde eu nasci Não há idades para festejar São Martinho Ricos e pobres sem vaidade vão à pipa provar o vinho É beber para esquecer o inverno e os descostos São Martinho faz-nos viver quentinhos e bem dispostos São Martinho faz-nos viver quentinhos e bem dispostos São Martinho rima com vinho, é dos santos mais populares Nas adegas com respeitinho se preparam os paladares Em novembro ninguém esquece nem o frio nem a sua fé São Martinho é quem aquece com vinho e água a pé São Martinho é quem a pé São Martinho é quem aquece com vinho e água a pé As castanhas até instalam no calor dos fogareiros As mulheres doces embalam seus filhos junto aos braseiros Com castanhas e vinho puro São Martinho no pensamento Não há pão que seja duro e dos gostos leva-os o vento São Martinho rima com vinho, é dos santos mais populares Nas adegas com respeitinho se preparam os paladares Em novembro ninguém esquece nem o frio nem a sua fé São Martinho é quem aquece com vinho e água a pé